O que é exatamente renda fixa? Vocês conseguem me explicar isso? Bom, eu posso começar tentando explicar. Aqui no Brasil a gente tem diversas classes de ativo que você pode investir. Eu te diria que a renda fixa talvez seja a mais famosa, e é que o investidor tenha contato há mais tempo. Aquele investidor que começou a investir em poupança, querendo ou não, ele estava já no instrumento de renda fixa. E assim, hoje em dia, a gente vê um aprimoramento do conhecimento dos investidores para outros mercados, como renda variável, até mesmo mercado fora do Brasil. E assim, o mesmo processo também aconteceu na parte de renda fixa. O investidor, ele esteve muito acostumado, renda fixa no começo sempre foi o dinheiro que eu preciso ter ali para resgatar. Então, meu CDB é minha renda fixa, CDB do banco com liquidez diária. Depois a gente começou a ver o investidor migrando um pouco para o que são os títulos com alguma isenção de imposto, a LCA, LCI, os CRIs, os CRAs, e por aí vai. Então, a parte de renda fixa, como conceito, ela é todo título, onde a minha exposição é na dívida da empresa ou do banco, e não na questão acionária, eu não sou um sócio do banco, eu sou um credor. Então, a minha única e exclusiva preocupação é se aquela empresa tem a capacidade de me repagar aquele dinheiro que eu emprestei com juros. Todos esses mercados fazem parte da renda fixa. Naturalmente, ali a gente tem diversos riscos, riscos mais elevados, riscos menores, e naturalmente remunerações maiores ou menores. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar daqui a pouco é que a renda fixa, na verdade, ela não é 100% fixa. Os meus ganhos podem sim variar, mas acho que isso é tema para uma próxima pergunta. Eu deixaria para falar isso um pouquinho mais para frente, porque a gente sabe que você mesmo colocou que a renda fixa foi um dos primeiros papéis, uma das primeiras papéis, a gente fala da poupança, como você colocou, um do primeiro ativo onde o brasileiro esteve em contato. Mas assim, Vinícius, por que isso? Por que o brasileiro demorou tanto para olhar para outros ativos? Você consegue contar para a gente também um pouco do histórico que a gente teve no passado? É, acho que assim, é importante a gente lembrar que o Brasil é um país extremamente novo. O arca-bolso que a gente tem hoje para o investidor é muito, muito, muito novo. Para você ter uma ideia, óbvio, nossa Constituição é de 88, nosso sistema, que hoje a gente está acostumado com o Selic, vem de 99, final da década de 90, dos anos de 1990. Então, assim, faz já pouco tempo que a gente começou a viver nesse arca-bolso um pouco mais institucionalizado e nesse período o brasileiro sempre viveu uns juros extremamente altos no Brasil. Lembrando que a Selic, ali no começo dos anos 2000, ela vai para 40% na época do remínio, então os juros eram, assim, muito, muito grandes. Isso sempre acabou chamando mais atenção do investidor do que a possibilidade de se investir dentro de uma ação, dentro de uma empresa, realmente me tornando a sócio de algum negócio. Esse viés rentista sempre acompanhou o brasileiro. E acho que isso é até curioso, porque agora a gente voltou para um momento de Brasil muito parecido com o que a gente viveu em algumas décadas para trás, onde as pessoas ficam muito felizes de saber que o retorno do investimento delas, com baixo risco, pode ser próximo a 1% ao mês. Todo mundo ama isso, a gente chama isso de o paraíso do rentista, que, de fato, é um mundo muito confortável para o dono de capital. Então, o Brasil sempre teve esse arca bolso. E a gente viveu, talvez, ali, um pouco antes da crise pelo Covid, uma explosão cada vez maior de investidores, justamente no mercado de renda variável, porque os juros tinham ficado muito baixos no Brasil. A pessoa, opa, para eu ter juros de 3% ao ano, eu prefiro correr risco na Bolsa e ser sócio de alguma empresa. Então, o Brasil vem desse arca bolso, o que, quando a gente compara com o mundo, tem uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, que os juros é baixos há muito tempo, é muito normal o investidor ter uma parcela maior de seu capital em ações do que em renda fixa. Então, acho que isso explica um pouco. Fora, para completar, aqui, a gente tem alguns benefícios quando eu estou numa pessoa física investindo em ativos de renda fixa, que são as isenções de imposto pelo governo. Então, assim, faz um ambiente perfeito para o investidor explorar justamente esse campo. Tenho juros muito altos, ainda tenho isenção de imposto, então eu consigo ativos que, com pouco risco, remunerem muito bem o meu capital. Tchau. Tchau, tchau.